Jogo X no 20 Tipo o Harry B, ela tá aqui Tá doida pra vir comigo que é pra metazim E se ela tá afim, então pode vir Sempre esteve aqui comigo e jamais falhou Eu lembro da primeira vez que me chamou de amor Te levei para a jantar e a química rolou Na mesma noite no meu quarto você me encantou Você me encantou, você me encantou Com essa sessão de sucessada com essa B no quarto Com esse jeito toda gostosa ela balança o rabo Ela joga no baixo de essa mina absurdo Me dá uns minutos, me dá uns minutos Bebê, eu preciso de você Juro que eu quero te ver Já não aguento ficar sem você É o Vini na voz Mandando aqueles Na fumaça eu mentalizo Eu lembro do seu sorriso Quando te encontrei, quando te encontrei Do seu vestido preto, do seu batom vermelho Era uma noite de desejo No despir da sua roupa, um beijo na sua boca Faz sentir o que jamais vivi Sentimento louco, mistura paixão E numa fração de segundo me perco em ti Bebê, eu preciso de você Minha gata fascina, faço tudo pra te ver Bebê, eu preciso de você Juro que eu quero te ver Já não aguento ficar sem você Bebê, eu preciso de você Minha gata fascina, faço tudo pra te ver Bebê, eu preciso de você Juro que eu quero te ver Já não aguento ficar sem você Bebê, eu preciso de você Minha gata fascina, faço tudo pra te ver Minha gata fascina, faço tudo pra te ver